Existiam os mitos, né? Ah, o jornal impresso vai acabar. A rádio vai acabar. Agora a TV vai acabar porque veio streaming. Como tá o rádio hoje? Mas sabe, quando você fala que vai acabar, não é o conceito que vai acabar. O que vai acabar é o hardware. Veja bem, nós estamos aqui numa multiplataforma. O rádio está nessa multiplataforma que você está também. Nós estamos fazendo, de certa forma, aqui um programa de rádio. Por que razão? Porque mais importante do que a nossa imagem... Delegância. Delegância. É o som, é aquilo que nós estamos dizendo. Então, aquele rádio, vamos dizer assim, que viveu em outras tecnologias, esse morreu. Agora, é aquele... The radio is dead. God save the new radio. Então, nós estamos entrando na era do novo rádio. Esse ano, 101, é o ano do novo rádio, em que ele surge na multiplataforma. Tem imagem? Tem. Mas ela não é essencial. É essencial o som. Agora, se você quiser... Eu faço isso de manhã lá na Nova Brasil. E todo mundo faz. A Jovem Pan faz, a Bandeirantes faz, todo mundo faz. Então, é o seguinte. Gente, por que razão? Porque essa comunicação, quando a comunicação auditiva, ela se sobrepõe ao vídeo e a outras imagens, ela é rádio. E não é exatamente aquele conceito de rádio que a gente tinha da válvulazinha, do radiozinho aqui, ou no carro, está certo? Hoje, por exemplo, peguei um 99, e ele estava ouvindo no YouTube. Ele estava ouvindo a rádio no YouTube. Aí eu ia perguntar para ele, que rádio que o senhor está ouvindo? Mas isso aí não é rádio, pô. Isso aí não é rádio. Rádio era aqueles botãozinhos. Não, 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 não. Era no YouTube, eles estavam ouvindo. Estavam ouvindo, acho que a Bandeirantes, de manhãzinha lá, quando eu fui trabalhar. Mas estava no YouTube. Então, quer dizer, esse rádio, ele mudou por causa da mudança tecnológica. Assim como tantas e tantas coisas mudaram o mundo por causa da mudança tecnológica. Ô Nilo, dentro da publicidade na rádio hoje, você enxerga também dentro desse novo rádio, ou dessas novas plataformas, o mercado ainda em ascensão para isso? Ou caiu um pouco comparado ao que era? Não, caiu. Caiu pouco, não. Caiu muito. Mas toda a cadeia envolvida com o rádio, com a comunicação, ela está passando por uma transformação. As agências de propaganda estão passando por essa transformação. O marketing dos anunciantes também está passando por essa mudança. Então, há 15 anos atrás, quando uma montadora ia lançar um automóvel novo, o que ela fazia? Ela comprava um comercial no Fantástico, um jornal nacional, gastava uma grana astronômica para falar com uma parcela da audiência. E a dispersão era muito grande. Hoje, se você der uma busca aí no Google, procurando um automóvel, seja lá que marca for, você vai começar a ser bombardeado por anúncios daquilo, com um dinheirinho desse tamanho. Então, logo, todo aquele formato do rádio, não só no tecnológico, mas o formato de comercialização, ele também está mudando. E vai ter que reaprender a sobreviver com uma verba bem menor. Sabe uma coisa que eu tenho reparado? Reparado, assim, uma resistência dos profissionais, de todos os veículos, seja ele de televisão, do rádio, às mudanças. Uma resistência muito grande. Ah, não, mas o YouTube, mas não, mas rádio não é imagem, aí perdeu, aí fica aquela coisa muito nostálgica, assim, e parece que, na verdade, o pessoal está só com medo de perder emprego. Na verdade, no final das contas, é essa. E eu vejo que quem sai na frente e se destaca é porque foi disruptivo de alguma maneira. Então, eu vou dar o exemplo aqui do Danilo Gentili, né? Ele teve um papo lá no Primocast e ele falou que, quando ele estava negociando o programa dele, ele não estava negociando dinheiro, ele estava negociando liberdade. E uma das coisas que ele queria era colocar o programa dele no YouTube. E hoje, o talk show dele é o quarto maior do mundo dentro da internet. Por que ele foi para o YouTube? E dentro do canal aberto. Exatamente. Então, assim, e outra, meu, desculpa, eu não tenho tempo de ligar, sintonizar a TV no horário do programa dele para assistir. Isso não faz mais sentido. Não, mas isso que acontece com o podcast, né? Eu escolho o momento que eu quero ouvir. Funciona muito isso. Exato. Mas hoje está tudo muito grave. Isso facilitou, né? Exato. O acesso, né? Mas não faz sentido. Imagina assim, não, eu tenho que ir naquele horário para assistir o meu... Não tem isso mais, acabou. Se a gente for entrar no mecanismo da rádio, como o Heródoto falou, teve rádios que não quiseram se atualizar. Estão parados no tempo e vão colher, talvez, resultados piores. Sabe um exemplo interessante além dessa mudança? Veja, nós estamos na semana do Black Friday. E eu conversei hoje com o pessoal do Cantar e Bop. Não me lembro dele agora. E ele está contando o seguinte, ele estava contando que 70% da publicidade para o Black Friday está nas redes sociais. 70%. Eu achei interessante. E outra coisa, estava dividido também em categorias. Então ele dizia o seguinte, na nossa pesquisa, os millennials que estão com 16 anos, 17 anos de idade, tem esse target. O pessoal tem esse outro. E dizendo o seguinte, então eu perguntei para ele, então está mudando? Ele falou, está mudando, meu. Está mudando muito. As empresas do varejo que não mudarem vão perecer. e aí o Legenda Adriana Zanotto